Música Saudações meu irmão, minha irmã, você que me acompanha pela Rede Brasil de televisão você que me acompanha pelo Facebook, pelo Youtube, você que está em sintonia comigo muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar comigo hoje dia 24 de dezembro nessa vigília de Natal, nesse tempo onde honramos o Senhor agradecendo, louvando, bem dizendo noite feliz, noite de alegria, noite de paz que o seu Natal seja muito abençoado, que a sua vida seja muito abençoada que o ano que se aproxima seja um ano de muita comunhão com o Senhor e portanto muitas bênçãos bênçãos infinitas sobre você, suas necessidades, suas intenções tudo aquilo que você deseja seja alcançado na graça de Deus e de acordo com a sua santa vontade aqui é o Padre Robson quem lhe fala, quem reza com você e agradece junto com você hoje nessa vigília de Natal eu quero convidar você antes de mais nada, antes de iniciarmos nossa bênção da noite de hoje você entra em nosso site aí www.obradecristo.com.br acenda sua velinha, deixe seus comentários ali também orações, preces, louvores, agradecimentos, conheça esse trabalho de evangelização cadastre-se, quero mandar para você minha carta evangelizadora isso é muito importante para todos nós nessa comunhão de fé e de vida, de amor e eu quero dizer a você também que basta você ligar aí também nesse número que está aparecendo aí na sua tela e nós entraremos em contato com você ou você conseguindo realizar a ligação, já faz também o seu cadastro e coloca as suas intenções eu quero rezar com você e por você, tá bom? desde já, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda hoje noite de Natal, eu quero rezar com você um salmo muito bonito pedindo a proteção de Deus para a sua vida salmo 91 convido você a rezá-lo comigo ouça, acompanha minha voz, acompanha minha prece e vamos estar juntos louvando a proteção do Senhor em nossas vidas salmo 91, reze comigo a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele ó Senhor Deus Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor tu és o meu Deus eu confio em ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio-dia ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor você não sofrerá nada você olhará e verá como os maus são castigados você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras com os pés você esmagará leões e cobras leões ferozes e serpentes venenosas Deus diz eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor quando eles me chamarem eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição eu os livrarei e farei com que sejam respeitados como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém que o Senhor sempre seja nosso refúgio nossa segurança, nosso protetor vamos nesse dia 24 de dezembro iniciar com muita fé em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém vim de Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso amém esqueci de dizer prepare sua água e daqui a pouquinho nós vamos juntos abençoá-la logo após a meditação da palavra de Deus no Evangelho que agora nós iremos juntos ouvir e meditar o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Mateus Glória a vós Senhor Mateus capítulo 1 versículos de 1 a 25 esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo descendente de Davi que era descendente de Abraão Abraão foi pai de Isaac Isaac foi pai de Jacó e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos Judá foi pai de Pérez e Zera e a mãe deles foi Tamar Pérez foi pai de Esron que foi pai de Arão Arão foi pai de Aminadabe que foi pai de Nazon que foi pai de Salmão Salmão foi pai de Boaz e a mãe de Boaz foi Raabe Boaz foi pai de Obed e a mãe de Obed foi Ruth Obed foi pai de Gessé que foi pai do rei Davi Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão Salomão foi pai de Roboão que foi pai de Abias que foi pai de Asa Asa foi pai de Josafá que foi pai de Jorão que foi pai de Uzias Uzias foi pai de Jotão que foi pai de Acás que foi pai de Ezequias Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi o pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliakim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matam, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim, houve quatorze gerações, desde Abraão até Davi, e quatorze desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve quatorze gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento sem que ninguém soubesse. Enquanto ele estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida do Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou-se com Maria. Que as palavras desse Santo Evangelho, neste tempo de Natal, quase aproximando o Santo Natal do Senhor, hoje dia 24, sirvam para uma preparação adequada à chegada do menino Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã, como eu disse, nós já estamos praticamente num tempo de Natal, porque hoje é vigília do Natal. Noite santa, noite abençoada, e nós assim cantamos noite feliz. Que o Senhor derramou sobre nós sua bênção, ouviu o clamor do seu povo e enviou para nós o Messias, o Salvador. E como é bonito, mesmo sem entendermos tão bem tudo isso que se passa nessas tantas gerações, desde Abraão, muitos não entendem, sim, quando leem simplesmente nomes, pai, filho, de quem, a mãe era quem, assim por diante, nós vemos aqui que o Messias tem uma linhagem, e é isso que Mateus quer nos orientar. Esse Evangelho, ele nos faz meditar com toda clareza, que a nossa existência humana, assim como a de Jesus, porque Jesus tinha uma linhagem humana, tem origem, tem história, nós temos a nossa história, nós temos aqueles que vieram antes de nós, nossos antepassados. E o Senhor, meu irmão e minha irmã, quis nascer na nossa realidade, na realidade da nossa história. E também esse Evangelho vem nos ensinar com toda clareza que na medida em que nós vamos tomando conhecimento da própria palavra do Senhor, nós vamos comprovando que todas as gerações, nelas todas, existem pessoas boas, muito boas, pessoas muito santas, mas também existem pessoas más. Existem homens e mulheres santos, mas também tem aqueles que não caminharam bem na vida, não procederam bem no seu modo de ver a vida e de vivê-la. E aqui, se nós analisarmos cada um desses nomes, perceberemos isso com toda clareza. A santidade é uma escolha, a santidade é uma escolha da minha vida. E Jesus, como homem, porque ele era 100% Deus, mas também 100% homem, ele não veio diferente de nós e nem queria que assim fosse. Ele veio do jeito que nós viemos ao mundo, com antepassados, com história. Cada um de nós, meu irmão e minha irmã, guarde no seu coração, cada um de nós escreve a sua própria história. E se nós, assim como Nossa Senhora, Maria Santíssima, assim como São José, pai adotivo de Jesus, se nós quisermos, por nossa liberdade, ajustar a nossa vida ao plano de Deus, nós iremos contribuir para a nossa santidade e para o benefício das pessoas. José, aqui, como nós vimos nesse Evangelho, ele é o maior exemplo disso. Ele é o maior exemplo disso porque ele era um homem justo e ele cumpriu a promessa que Deus fez a Davi, ele ajudou nisso, ele colaborou no cumprimento dessa promessa e assim fez porque queria servir a Deus. Ele foi chamado, convocado para ser o pai adotivo de Jesus. E assim como ele era humano também, ele teve dúvidas. Ele questionou aquela maternidade sem explicação de Maria. Mas quando o anjo, porque era um homem de fé, quando o anjo lhe explicou tudo, quando o anjo apresentou a ele as ordens de Deus, o plano de Deus, mesmo sem as evidências que tantas vezes nessa vida nós ficamos querendo ter provas disso, provas daquilo, ele confiou. Esse confiar nos garante benefícios com Deus. Confiou e obedeceu. Esse obedecer também nos garante benefícios diante de Deus. E obedeceu à risca tudo aquilo que foi proposto a ele pelo anjo Gabriel que lhe aparecera em sonho. Por isso, meu irmão e minha irmã, José, por sua fé e confiança e obediência ao Senhor, ele contrariou até os seus projetos pessoais, seus planos pessoais. Ele mudou totalmente o rumo da sua vida. Ele queria contribuir com o plano de Deus, com o projeto salvífico do Senhor, e por isso ele acatou as ordens do anjo, a mensagem de Deus. E é também por isso que o anjo o consola desde já, porque ele era um homem de coração bom e estava aflito. Não tenhas medo, José. Não tenha receio. Confie. O anjo disse a ele e confiou a ele, nas ordens de Deus, tudo aquilo que estava para ser revelado no mundo. A vinda do Messias. Meu irmão e minha irmã, tantas vezes Deus nos fala através de pessoas. Pessoas que são colocadas em nossa vida até como anjos. O Senhor muitas vezes nos orienta. A sua própria palavra instrui nossa vida. Nossos pensamentos, quando estão ligados com Deus, muitas vezes orientam também nossos passos, nossas atitudes. Até mesmo sonhos que nós podemos ter na vida, no dia a dia da nossa vida, podem ser sinais de Deus, para que nós saibamos o que devemos fazer, e o que devemos fazer bem. Tudo nos fala de Deus. Se nós estivermos muito atentos, se nós procurarmos na oração pedir ao Senhor o discernimento para a nossa vida, para as coisas que estão duvidosas nas nossas vidas. O Senhor vai nos revelando os seus mistérios, seus desejos, seus propósitos, vai nos aconselhando como nós devemos vivê-los, e por isso, se nós acolhemos tudo isso em nossa vida, com fé, com oração, com sintonia com o Senhor, nós seremos homens bons e justos, como São José era. Será que tem acontecido situações assim na sua vida, e você não tem percebido? Como que é difícil, muitas vezes, nós ajustarmos nossa vida ao projeto de Deus, você sabe disso, porque os planos de Deus não são os nossos, mas pela minha fé, sou capaz de mudar meus planos, porque eu confio no Senhor, e sei que Ele quer o melhor para mim? você acha que valeu a pena esse sacrifício que José fez na sua vida? tem valido a pena rezar, tem valido a pena orar, tem valido a pena colocar-se na presença do Senhor, tem valido a pena pedir ao Senhor que realiza a sua santa vontade na sua vida? Pergunte-se, o que é que você tem feito para perceber esses sinais de Deus? Ore mais, adore mais o Senhor, louve mais a Deus, entregue mais a sua vida, e o seu coração diante do Senhor, nós estamos chegando ao final desse ano, entregue esse ano que está chegando, pedindo ao Senhor, claro, sucesso, graça, luz, força, paz, prosperidade para você, mas ao mesmo tempo deixando que o Senhor, nos acontecimentos de cada dia da sua vida, guie seus passos, pensamentos e atitudes. Vamos nessa Vigília de Natal celebrar muito bem, rezar a Jesus, agradecer a Deus, o Pai Eterno, por tudo de bom que Ele nos faz e nos fez, que esse ano que está por chegar, chegue com toda alegria dos anjos, cantando e louvando, bendito é aquele que está aqui neste mundo, você, meu irmão, bendita, porque vem também em nome do Senhor, falar das coisas de Deus, nos dar exemplos de Deus, e que o Senhor desça com muitas bênçãos na sua vida, com profícuas bênçãos, fecundas bênçãos no seu coração, nesse ano que se aproxima. Um bom Natal, uma boa ceia de Natal para você, e que o Senhor te abençoe cada vez mais. Amém. E vamos com muita fé rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a que a serva do Senhor faça-se em mim, segundo a vossa palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem com muita fé e esperança, nesse dia 24 de dezembro, preparando nosso coração sempre mais para o Natal. Vamos pedir a bênção para a nossa água. Nossa água que deve ser um sinal de luz, proteção, vida, saúde, reforço na sua história e na sua vida. Que ela traga muitas bênçãos para você. Se você não a tem, meu irmão, minha irmã, não tem problema, reforce a nossa prece nesse momento, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor nosso Deus, sois digno de louvor, honra e glória. Nesta noite de vigília do Natal de vosso Filho amado Jesus Cristo, nós vos pedimos, abençoai, Senhor, esta água que agora vos apresentamos com alegria e muita fé. Vós que sois o Deus onipotente, que por esta água, Senhor, sejamos protegidos contra todas as insídias do maligno. Senhor, concedei que por vossa misericórdia e na bênção desta água que nós receberemos, possamos sempre mais viver a graça do amor, da bondade, da ternura que este Natal nos inspira. E assim nos aproximemos de vós sempre mais com um coração puro, evitando todo o perigo do corpo e da alma. que aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos os ambientes onde esta água tocar recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Isso vos pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo nesse momento a água agora abençoada. Faça sua prece espontaneamente por um momento. A água agora abençoada. Amém. Amém. Identificai-me, corpo de Cristo salvai-me, sangue de Cristo inebriai-me, água do lado de Cristo lavai-me, paixão de Cristo confortai-me, ó bom Jesus ouvi-me, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebamos a bênção final nesta noite de Natal, nesta noite de Vigília Natalina. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus, Esposa de São José, Mãe Nossa, Rainha do Céu e da Terra, desça sobre você alegria, força, paz, saúde no corpo e na alma, e a bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje nós estamos transmitindo esse dia tão bonito de Vigília Natalina pela Rede Brasil de Televisão e eu quero convidar você, telespectador, você que também me acompanha aí pelas redes sociais, que esteja comigo sempre em oração. Nós estaremos fazendo essa bênção da noite cada vez mais bela para você que está me acompanhando cada vez mais no amor, na fé, na comunhão com Deus. E eu quero convidar você a estar comigo nessa obra de evangelização que é chamada Obra de Cristo. Portanto, entre em nosso site aí, conheça esse trabalho missionário que iniciamos, www.obradecristo.com.br Entre lá, conheça o nosso trabalho, acenda sua vela da fé, inclusive nessa noite tão bela. Faça isso. Coloque as intenções dos seus familiares ali, acendendo sua velinha com suas intenções para que ela queime no louvor e na ação de graças ao Senhor e também nas súplicas e necessidades. Faça ali também o seu cadastro e seja membro dessa família de evangelização, tá bom? Entre também em contato através do telefone que está aparecendo aí na sua tela nesse momento. Fico muito feliz pela sua companhia, fico muito feliz por você estar comigo, me acompanhando. Quero desejar a você uma noite santa. Se você está com a sua família, celebre bem, com alegria, moderação nas coisas, tanto no comer como no beber, como nos diz a própria palavra do Senhor. Se você está sozinho, onde quer que você esteja sozinha, reze a Deus. Faça um momento de louvor. O Senhor veio para nós, é Emmanuel, Deus conosco. Nasceu Jesus, Deus que salva a humanidade. Ele vem para nos salvar. Que a sua noite de Natal seja abençoada. Que esse tempo de Natal seja de bênçãos na sua vida. E que esse ano que se aproxima, seja de muita luz e paz no seu coração. Meu querido, minha querida, luz e força. Feliz Natal desde agora. Que o Senhor sempre te acompanhe. Muito obrigado.